Em Império, apesar de sofrer do início ao fim com seu problema de esquizofrenia e também pelo fato de ter sido explorado por Oliver e Carmen, Salvador conseguirá obter a sua redenção na reta final da novela. Só para se ter uma ideia, ele terminará a trama sendo feliz ao lado de Helena, além de ganhar, é claro, dinheiro com as suas obras de arte e conseguir viajar rumo a Paris, na França, a fim de realizar uma exposição para divulgar o seu trabalho. E tudo isso começará a acontecer quando Carmen perder a vida em um trágico acidente. Desta forma, o ex-marido de Giuliani começará a se arrepender do que fez contra o pintor e com isso, cairá na real ao pegar todo o dinheiro que a advogada faturou em cima do talento do rapaz e devolver a ele. Fora isso, Oliver ainda oferecerá uma oportunidade para que o mesmo embarque até a capital francesa, na intenção de expor os seus quadros. A partir daí, um empresário no ramo tentará convencer Salvador a abraçar esta oportunidade com o objetivo de exibir a sua verdadeira história para todos. Porém, a princípio, ele apresentará um certo receio, já que no passado matou uma namorada devido à esquizofrenia. No entanto, assim que notar que esse crime só foi cometido por causa da doença, Salvador aceitará o convite. Sim, eu quero ir a Paris e você pode falar tudo sobre a minha vida, autorizará ele. Depois disso, Salvador dará a volta por cima e vencerá o seu problema e começará a se envolver com Helena, após ela o defender das maldades de Oliver e Carmen, o que resultará no casamento dos dois. Ao final, o público verá ambos felizes em Paris. E aí, o que vocês acharam do final do Salvador? Vocês gostaram ou não? Enfim, me deixa a opinião de vocês aqui embaixo, que eu vou adorar saber. Então foi esse o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E antes de você ir embora, por favor, me deixe um like, que me ajuda demais. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Pois assim sempre que eu lançar um vídeo novo por aqui, o YouTube vai sempre te avisar e você ficará por dentro de tudo o que vai acontecer nas nossas novelas favoritas. Então foi esse o vídeo de hoje. Um beijo, até o próximo e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus